Fala galera, beleza? Hoje estamos aqui na minha conta secundária que apareceu este lindo e querido baú lendário aqui pra vocês E é o seguinte, vocês sabem qual carta que eu quero e eu vou tirar agora, sem muita enrolação Vocês sabem que eu só uso 3 cartas no meu deck, então vamos ver o que a gente tira aqui, vamos lá Wow, bitch, get out of the way, moleque Mago Elétrico é uma das cartas que eu quero utilizar aqui nesta conta Vocês sabem que eu utilizo só Mago Elétrico, Bruxo e Cemetery, então são as 3 cartas que eu preciso tirar aqui no meu deck Bom galera, como vocês viram, tiramos aí o Mago Elétrico no nosso baú lengaro, que é o que eu queria Que é a carta lendária que eu utilizo no meu deck aqui, vocês sabem que é este deck que eu costumo utilizar E a gente vai fazer o seguinte, a gente vai puxar um desafio clássico aqui pra gente testar este deck no desafio clássico Pra ver se ele funciona É um deck muito bom, e a gente testa ele pra ver se funciona quando dá uma equilibrada nas cartas Lembrando que este deck aqui foi o deck, tirando a Bruxa Sombria, que eu tava no lugar da Bruxa Sombria Tinha o Exército de Esqueletos, se eu não me engano Foi o deck que me levou para a vitória no grande desafio invicto Que eu não canso de jogar na cara do Gelli, tamo junto, mano Vamos aqui Eu jogo você aqui Hum, tá, maldito Maldito Será que dá pra gente destruir ali? Se pá a gente leva, se pá a gente deu PT já, véi Se pá deu PT já, viu Bom jogo, mano Já era, eu acho que deu PT Ele não vai segurar isso aqui, provavelmente ele não tem mais elixir Nossa Bruxa Sombria colou junto com o Gigante E aí, meu querido, quando cola Bruxa Sombria e Gigante Aí, meu querido Aí, meu querido Vamos para a segunda aqui pra ver o que a gente consegue jogar aqui Vamos lá, Xing Ling Agora é contra o Xing Ling aqui Eu poderia ter puxado um grande desafio já, mano Vou fazer o teste do deck no grande desafio depois E aí, se eu conseguir alguma coisa de bom Chegar lá para as 8, 9 vitórias Eu trago aqui pra vocês Pra gente finalizar esse desafio Junto, Together Ok, Bruxa Sombria aqui pra defender Beleza Provavelmente ele vai dar um dano bom ali na nossa torre Mas De boa, de boa Nunca tá, né, cara Mas tranquilo na lagoa De boa na represa Ok Uma fornalha, mano Por que que ele jogou uma fornalha? Ih, meu querido Se pá, deu ruim pra você, hein Se pá, deu ruim pra você também, hein Será que a gente dá PT aqui, galera? Será que a gente já vai dar PT de novo? Eu acho que demos PT de novo, mano Dois PT's em o quê? Um minuto? Meu Deus do céu, bicho Meu Deus do céu Foi muito rápido, mano Foi muito rápido Mano, esse deck aqui é incrível Se você conseguir Botar um coletor de Elixir Ou, às vezes, não precisa nem de coletor Mano, se você conseguir Ciclar o deck Pra ele ficar numa ordem boa Igual eu fiz ali, ó Joga o Gigante Joga uma Bruxa Sombria E Cemitério Mano Bruxa Sombria Cemitério E Gigante Cara Cara, cara, cara Tá muito forte Tá muito forte Esse é um dos decks mais fortes Que eu já fiz atualmente Beleza Vamos ver o que ele vai jogar ali Eu consigo defender Aquele Lava Round Com o meu Mago Elétrico E a minha Mosqueteira Vamos ver o que mais Que ele vai jogar ali Provavelmente ele vai jogar Mais alguma coisa ali, mano Vou jogar você aqui Se ele não jogar nada Eu vou deixar só isso mesmo Beleza Olha lá Sabia que ele ia jogar o Relâmpago Mano, eu já tava desconfiado Que ele ia jogar o Relâmpago já Beleza Joga você aqui Joga você aqui Joga você aqui Se a gente conseguisse jogar o Cemitério de novo Ia ser bom, hein Vamos ver se a gente vai conseguir jogar Acho que a gente consegue jogar o Cemitério, hein Se pá, deu bom, hein Se pá, deu bom Boa, beleza Beleza, beleza Show de bola Grudou uma galera lá na torre Bom, já gastou o Zap Então vamos jogar Ah, beleza Dei mole ali Mas tudo bem A gente tá na vantagem do Elixir ali Tranquilo Fazer o seguinte Vamos botar mais um coletor aqui Beleza Eu já vou pra 3, galera Porque é muito mais vantagem Se bem que é mais difícil ir pra 3, mano Mas enfim Mas eu acho que compensa muito mais a gente ir pra 3 Do que segurar aqui pra 2 Tá, vambora Puxa o sombrio aqui Bora botar o Gigantão aqui na frente Beleza Deixa o... A criança colar ali A gente faz o que? Joga você aqui Joga você aqui Beleza A gente só precisa focar pro Cemitério bater lá Cemitério vai batendo Olha lá, levamos a torre Já era, mano Obrigado, mano Viu? Foi muito rápido, velho Dá pra segurar de boas Lava Round com esse deck aqui Eu sabia que ele ia ter Bola de Fogo ou Relâmpago Por isso que eu acabei segurando o Mago Elétrico Pra não jogar Porque senão ele ia destruir a Mosqueteira e o Mago Elétrico Então eu falei, não, melhor segurar E vamos que vamos nessa bagaceira Bom, galera, então esse foi o deck Se você gostou, não esquece de deixar o seu like Se você é novo no canal, já se inscreve aí embaixo É nóis, até o próximo vídeo Tamo junto Fui!